Olá, meu nome é Pamela, sou pediatra, especialista em pneumologia infantil e hoje eu vou conversar com vocês sobre em que consiste o meu trabalho. Na verdade, eu hoje faço a consulta que a gente chama de pediatria no pré-natal, essa consulta tão importante que vai orientar aos pais, vai orientar as mães e as pessoas que estarão em convívio maior com o recém-nascido de como cuidar desses bebês, de como recebê-los. Nós vamos falar sobre o berço seguro, nós vamos falar sobre as vacinas que são importantes, que sejam tomadas pelas gestantes, pelos pais e pelas pessoas que estarão em contato com o recém-nascido. Nós falaremos sobre o banho, nós falaremos sobre o berço seguro, quais são as qualidades, os tipos de berços que devem ser comprados pelo bebê. Nós falaremos sobre o tipo de pomada, nós falaremos sobre a chupeta, se convém ou não, mamadeira, né? A gente entrega nessa consulta todas essas orientações detalhadas, né? Posição de amamentação importante. Então, essa consulta é a consulta de pediatria no pré-natal, né? Antes do nascimento do recém-nascido. Depois disso, nós fazemos as consultas de pediatria, que a gente chama de puericultura. É muito importante que as pessoas entendam que qualquer médico pode sim atender uma criança. Quando a gente faz a faculdade, a gente passa pelo que a gente chama de cadeiras e nós passamos também pela cadeira de pediatria, assim como passamos pela de cirurgia, pela de obstetrícia. Porém, não somos especialistas naquilo, né? Então, apesar de qualquer médico poder fazer um atendimento pediátrico, ele não é especializado naquilo. E é importante que exista uma especialização. Eu, no meu caso, fiz dois anos de pediatria no Hospital Infantil de Vitória, que é referência de pediatria do Estado do Espírito Santo. Passei por todas as enfermarias pediátricas. A gente passa pela hematologia, pela oncologia, pela pneumologia. E assim, eu me apaixonei pelo ramo da pneumologia infantil, que trata das doenças respiratórias da criança. Asma, rinites, e a gente aprende e se especializa nisso. Então, é importante porque, por exemplo, a consulta pediátrica de puericultura, além de você fazer todas as orientações para as mães, a gente faz a medida da cabecinha do bebê, a gente pesa, a gente mede, a gente orienta o aleitamento, a gente orienta as alimentações posteriores do bebê, as vacinas importantes. Então, assim, é uma consulta muito importante, tá? A gente tem a periodicidade dessas consultas. É importante que a criança, ela faça a primeira consulta até o primeiro, décimo, quinto dia de vida. Depois, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E nós vamos seguindo mensalmente até o nono mês de vida. Do nono mês de vida, a gente orienta uma próxima consulta com um ano de idade, porque a criança, ela já se alimenta, ela já toma as vitaminas. Com um ano de idade, a gente vai orientar os primeiros exames da criança. Obviamente, se houver necessidade, a gente pede exames antes disso e assim por diante, tá? Então, nisso consiste o nosso trabalho. É um trabalho de extrema orientação, é um trabalho muito cuidadoso, muito minucioso. E, especialmente, no meu caso, eu faço também a parte de pneumologia infantil, onde eu me especializei nas doenças respiratórias das crianças, tratando o asma, prevenindo as próximas crises e orientando os melhores ambientes para que essas crises também sejam evitadas. Então, curtam, compartilhem, porque é importante que todos entendam o que é uma consulta pediátrica, porque eu tenho uma frase que eu sempre digo, criança não é adulto pequeno. Então, não existe meia dose. A gente tem que saber o que está fazendo com muita precisão, porque, afinal de contas, são indivíduos mais sensíveis, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.